Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com um suporte pro HY300 MagCubic e vamos fazer um box dessa criança aqui e teste pra vocês. Eu comprei isso daqui no AliExpress, envio direto do Brasil. Comprei ontem e chegou hoje. Enviado diretamente de São Paulo, beleza? No AliExpress também tem os envios diretamente do Brasil, pessoal. Então, esse daqui é o suporte pro MagCubic. O suporte aqui você pode estar colando ele ou parafusando. Vou te mostrar como. Olha, o suporte é bem forte, bem resistente, tá bom? Provavelmente é feito em impressora 3D. Eu vou deixar o link na descrição de compra. Olha só o suporte como é que é, galera. Olha o suporte. E aqui vai os quatro parafusinhos, como vocês estão vendo aí na tela. Do jeito que ele é encaixado aí. Aqui, depois que coloca ele aqui dentro, a gente prende aqui. Vou mostrar pra vocês como. Aqui tá o projetor. A gente encaixa ele aqui. O negócio é bem duro e bem resistente, hein, pessoal? Agora foi. Aí, galera. Ele fica assim, ó. Tá vendo aí? Esse daqui é o suporte. Aí, aqui, a gente coloca a presilha para prender ele. Só que a presilha não chegou, galera. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele mais aqui. A presilha não chegou. Deixa eu colocar ele ao contrário. Nem sai, pessoal. Pessoal, isso daqui não serve de nada. Essa presilinha, tá bom? O produto, ele é bem justo, bem apertado. Porque o produto, ele é muito apertado aqui. Isso daqui, com o tempo, com certeza vai rachar. Tem que fazer os testes aí com o tempo, entendeu? Mas, de qualquer forma, isso daqui, para mim, vai ser de grande utilidade. Que eu vou usar ele num tripé. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso daqui, eu vou colocar uma dupla face. E ele vai ficar aqui... No tripé, pessoal. Ele vai ficar aqui no tripé articulado, entendeu? Então, eu vou deixar ele no tripé. Vou fazer um buraquinho aqui, ó. Três quartos. E vou deixar rosqueado. Colocar uma pecinha aqui e vou deixar ele no tripé. Por isso que eu comprei essa peça. Então, para mim, vai ser de grande utilidade essa peça aqui, galera. Ó, é uma peça bem resistente, bem forte, tá bom? Ele tá muito preso, muito seguro. Aqui, ó. Bem preso, bem seguro. Não cai, galera. Não cai. O que eu achei esquisito aqui é que você não consegue mexer, entendeu? Ó, por isso que eu achei que não valeu a pena. Que ele não tem aquele 360 graus mais. Mas, isso aqui dá pra usar. Bem legal, hein? Dá pra usar. Bacana. O problema é que isso daqui, depois de preso no teto, ó. Ele nem sai daqui, galera. Ele nem sai direito. Isso daqui, depois de você prender ele no teto em algum lugar, Eu quero saber como que a pessoa vai enganchar isso aqui lá no teto. Como que a pessoa vai enganchar isso aqui. Pessoal, tem que fazer uma puta força pra tirar esse negócio, hein? Vai tirando de lado, ele sai também. Galera, na descrição tem um link com todos os vídeos que eu tô fazendo pro MagCube HY300. Acessórios e vídeos ensinando como mexer nessa criança aqui. Qualidade e tudo mais. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.